Rafa Kalimann seduz com biquíni laranja enquanto aproveita clima quente na praia. Se inscreva e deixe o like nesse vídeo. Com mais de 21 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora Rafa Kalimann demonstra sua habilidade em conquistar a atenção dos fãs nas redes sociais. Na manhã desta terça-feira, a famosa reafirmou seu status como rainha do engajamento ao compartilhar uma publicidade que foi um enorme sucesso em curtidas e comentários. No momento, Rafa Kalimann estava promovendo a coleção de moda praia de uma marca, exibindo-se de maneira sedutora em um biquíni laranja desfilando suas curvas esbeltas à beira-mar. Apesar do foco da digital influencer ser a divulgação da peça, ela soube aproveitar o clima quente com estilo, chamando atenção também para seu bumbum bronzeado. Na legenda do post, ela declarou, nada melhor que curtir um dia de sol. Os elogios foram inevitáveis nos comentários. Linda demais, expressou um seguidor. Outro admirador declarou, amei o biquíni, o corpo, a beleza, tudo nota mil. Mais um fã afirmou, você arrasa demais, Rafa.